Música A TV Câmara de Santa Maria entrevista os candidatos à Prefeitura do Município neste segundo turno. Candidatos Jorge Pozobon do PSDB e Sérgio Sequim do Progressistas. A ordem das entrevistas cedeu pela questão alfabética. Por isso, o nosso primeiro entrevistado vai ser o candidato Jorge Pozobon. Candidato, caso o senhor seja reeleito, qual será a sua prioridade de governo? Bom, nós queremos continuar para concluir aquilo que nós iniciamos. Nós tivemos grandes conquistas. Hospital Regional, vamos passar de 20 leitos de UTI para 33 leitos. Os leitos clínicos, vamos passar de 40 para 120 leitos clínicos. A Central do Samu, que hoje atende 12 horas, vamos passar para 24 horas. Nós fizemos duas creches, vamos fazer mais cinco creches. Vamos fazer mais cinco unidades de saúde, ou seja, a educação, a saúde, sempre vai ser uma prioridade para todos nós. Mas, além disso, nós não vamos perder o foco absoluto no combate ao coronavírus. A segunda onda do coronavírus pode chegar em Santa Maria. Ela já chegou no Brasil. E daí, nós não podemos brincar com esta pandemia. Por isso que nós queremos seguir em frente, trilhando um caminho seguro em direção ao futuro. E nós sabemos esse caminho. Esse caminho vai depender de responsabilidade, seriedade. E é isso que nós vamos fazer. Avançando com mais creches, com mais unidades de saúde, aumentar o nosso hospital regional e garantir mais segurança na nossa cidade, através da ampliação do nosso cercamento eletrônico. Vamos levar as cercas, as vídeo-monitoramento que estão no centro da cidade, hoje, que estão na entrada da cidade, para todos os bairros da cidade. Assim, nós vamos vencer a criminalidade. Já reduzimos o índice de furto, reduzimos o índice de roubo e vamos continuar avançando. Santa Maria não pode parar, não pode retroceder e não pode perder tempo. Candidato, caso o senhor seja eleito, que relação o senhor quer estabelecer entre os poderes executivo e legislativo? Eu já fui vereador. E a Constituição é clara, que depende que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Nesse nosso primeiro mandato, aprovamos todos os projetos que foram a favor da cidade. E essa relação que o prefeito vai ter com a Câmara de Vereadores, novamente. Nós temos essa relação, repito, de absoluta harmonia, projetos mais complexos. Nós iremos, eu irei pessoalmente, a Câmara de Vereadores, dialogar com os vereadores, como nós já fizemos. Não é aquilo que nós vamos fazer. Nós já fizemos. E é isso que a população quer. Não é dizer o que vai fazer. É aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, quero continuar sendo prefeito de Santa Maria, justamente para concluir aquilo que nós iniciamos. Concluir o que nós iniciamos foi essa absoluta relação com a nossa Câmara de Vereadores. Nós não vamos abrir mão desse momento tão importante. A Câmara de Vereadores, que é a representação absoluta da cidade de Santa Maria, tem que saber todos os projetos que nós estamos propondo para a cidade de Santa Maria. Isso nós vamos fazer de maneira transparente. Mais uma vez, eu repito, nós não podemos perder o foco no combate ao coronavírus. E eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores pode ser, mais uma vez, parceira, nos ajudando a liberar uma verba para que possamos usar no combate ao coronavírus. Por isso que eu estou aqui e quero continuar sendo o teu prefeito. Candidato, muito obrigado. Agora vamos com a repórter Camila Porto Nascimento, que está com outro candidato, o candidato Sérgio Sequin. Camila, agora é com você. Oi, Matheus. Estamos aqui no bairro Dores para conversar um pouquinho sobre o candidato a prefeito Sérgio Sequin, do Partido Progressista, para saber sobre as propostas que ele tem para a cidade nos próximos quatro anos. Candidato, caso eleito, qual vai ser a sua prioridade nos próximos quatro anos, né? A partir agora do dia 1º de janeiro, qual a prioridade do seu governo? O senhor tem um minuto e meio para responder. Tá bom. Olá, meus amigos e minhas amigas telespectadores da nossa TV Câmara. Eu tenho propostas em todas as áreas. Inicialmente, na área do desenvolvimento econômico. Eu vou implementar, a partir de janeiro, a Lei de Liberdade Econômica, para agilizar os alvarás de funcionamento e agilizar os processos junto à Prefeitura Municipal. Também eu tenho um projeto, projeto chamado Obra Legal, onde nós vamos agilizar na Constituição Civil, que é a nossa maior indústria de Santa Maria, agilizar os processos de aprovação e licenciamento de obra, onde vamos analisar somente os índices urbanísticos e, com isso, vamos incentivar a Constituição Civil de Santa Maria. Na área da cultura, eu quero descentralizar a cultura, levar a cultura nos bairros, levar a cultura nas vilas. Eu quero fazer com que Santa Maria realmente seja cidade-cultura. Eu vou incentivar o turismo, é aquela indústria sem jaminé, é aquela indústria sem poluição. Eu vou aproveitar as nossas potencialidades de Santa Maria, os nossos museus. Vamos aproveitar o turismo religioso, vamos aproveitar também o nosso ecoturismo, vamos aproveitar o nosso turismo religioso. Tudo isso, em todas as áreas, eu tenho planos. Esses são os principais. Candidato, e como o senhor deseja que seja o relacionamento entre os poderes legislativos e o poder executivo? Fui vereador seis vezes, seis vezes. Presidente da Câmara duas vezes. Eu valorizo muito o poder legislativo. O poder legislativo tem um trabalho muito importante. O poder legislativo tem o papel, o papel não só de fiscalizar, mas o mais importante. O legislativo vai ajudar, vai nos ajudar a governar, vai nos ajudar a buscar recursos federais, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, junto à presidência da república. Eu acho muito importante. E eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou valorizar, valorizar as comissões do poder legislativo. Como eu disse, fui vereador. Então, esse trabalho, independente de partidos, de bancadas, os 21 vereadores são importantes. Obrigada, candidato. Destacamos que as entrevistas com os candidatos a prefeito aqui para Santa Maria foram gravadas no dia 27 de novembro. Continue acompanhando a programação da TV Câmara. TV Câmara nas eleições 2020.